Preservar a Amazônia é pura vaidade. Floresta não tira país de crise. A Amazônia é um grande jardim onde nada acontece. Soja cria empregos e lucro. Pela ampliação da jornada de trabalho do trabalhador rural. Pelo direito de empregar funcionários em regime análogo à escravidão e queimar índios com menos burocracia. Contra o selo dos transgênicos. Contra a agricultura familiar. Lugar de família é comendo agrotóxico. Pelo boi. Pelo carnívoro. Carne é bom. Coma carne. Por mais vinhetas enaltecendo o agronegócio na Rede Globo. Pela bancada mais pesada do Congresso. Agro é top. Esta candidata contém altos índices de agrotóxico.